Você conhece o inversor de frequência? No vídeo de hoje nós falaremos sobre as principais características dele e principalmente sobre os principais parâmetros que você precisa conhecer para conseguir efetivamente configurar uma partida de motor elétrico trifásico a partir do uso de um inversor de frequência. Vamos nessa então! Meu nome é Everton Moraes e no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente falaremos sobre o inversor de frequência e a utilização dele no dia a dia. Falaremos na prática também como configurar os seus parâmetros. Para você que nunca teve um contato com o inversor propriamente dito e para você que acompanha o meu trabalho aqui, o canal, seja no Facebook, seja no YouTube, você já deve ter visto eu falar algumas vezes sobre inversores de frequência. Vou até colocar na descrição aqui algum link sobre algum outro vídeo que eu tenha feito. Mas o inversor basicamente ele tem a capacidade de promover a partida de um motor elétrico e também controlar a performance de um motor elétrico trifásico em corrente alternada e conseguir variar a frequência de trabalho desse motor elétrico a partir de uma combinação eletrônica dentro do próprio inversor, correto? Bom, o que que isso é benéfico para o motor e o que que isso é benéfico para um sistema onde eu tenha empregado um inversor de frequência como um todo? Primeiro que eu consigo garantir uma boa performance na partida do meu motor elétrico já que eu consigo, por exemplo, controlar a rampa de aceleração, rampa de desaceleração do meu motor. O que que seria essa rampa de desaceleração e rampa de desaceleração? Seria como que o motor elétrico trifásico vai partir saindo da inércia até chegar à sua velocidade nominal. O bacana também é que o inversor de frequência ele permite com que a gente controle a frequência de trabalho do motor. Ou seja, eu consigo controlar a velocidade do meu motor elétrico. Logo, eu consigo ter precisões em sistemas onde eu preciso ter uma velocidade fixa ou se não, precisão em, vamos supor, no posicionamento de alguma máquina que exija que o motor elétrico trifásico esteja sendo a principal fonte de funcionamento desses motores e assim por diante. Então ele permite com que a gente tenha uma alta performance de funcionamento do nosso motor e também uma alta performance no que se diz respeito ao controle de velocidade desse nosso motor trifásico. É claro, você vai perceber que existem muitas outras finalidades, muitas outras aplicações que o motor, que um inversor vai possibilitar com que você interaja com ele e o motor trifásico, muitas outras características que ele auxilia aí, vamos dizer assim, na performance de funcionamento de um motor elétrico. Mas, hoje nós vamos ser bem focados para que você consiga saber o mínimo possível, mas que garanta você a conseguir configurar um inversor de frequência de maneira correta e concisa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar aqui, eu vou te trazer aqui para perto da minha bancada para nós vermos na prática como que é se dar a configuração desse inversor de frequência que no caso é o CFW aqui da WEG. Vem aqui na bancada comigo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, e aí é uma particularidade desse modelo de inversor de frequência é que eu preciso primeiramente habilitar no inversor de frequência a possibilidade de fazer as edições manuais, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui na programação, vou escolher um parâmetro, primeiro vamos entender como é que funciona a lógica de programação aqui nesse inversor como um todo, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, um LED chamado Parameter, que é de parâmetros, um outro de Value, ou seja, valores, e o Display, seta para cima e para baixo, o P de programação e o 1 e 0, que seria ligado e desligado, correto? Quando eu pressiono o P aqui, ele vem para parâmetros ou para valor, não é isso? Vou clicar aqui em parâmetros e vou navegar nas programações. Quando eu quero acessar um parâmetro como um todo, parâmetro número 2, eu quero acessar ele, eu clico no P de novo, aparece o valor do parâmetro 2 que eu acabei de navegar. Quero sair daqui dos valores, clico com o P e navego novamente, legal? A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir no parâmetro 0, clicar aqui, então vou vir aqui no P, ele vai acender o LED verde aqui de valor, vou colocar aqui um valor 5, que o que é esse valor 5? No parâmetro 0, 0, o valor 5 seria a senha de desbloqueio, vamos dizer assim, do inversor para que ele permita com que eu faça os ajustes dentro da programação, tá bom? Então, coloquei o valor 5, P, legal, a partir de agora ele permite eu fazer algumas intervenções nele. Bom, o que eu preciso entender no inversor de frequência e assimilar isso com o motor elétrico trifásico, tá vendo que no nosso motor elétrico, nós temos aqui uma placa de identificação, tem várias informações importantes para a gente e que vai interferir diretamente no funcionamento do nosso inversor de frequência, como por exemplo, corrente de funcionamento e assim por diante, tá? Então, o primeiro dado que eu vou falar para você, que é importante que você conheça, são os dados de aceleração e desaceleração do motor elétrico trifásico. Onde estão esses valores de aceleração e desaceleração? Está no parâmetro 100, então eu vou navegar aqui até o parâmetro 100, eu vou clicar no mais e segurar ele vai mais rápido lá, quer ver? Até passou aqui agora, então valor 100. Quando eu clicar em P, eu vou acessar aqui os valores, então eu tenho aí que o tempo de aceleração, ou seja, a curva da aceleração para sair de 0 RPM até o valor de velocidade nominal, né? Ou seja, o máximo valor de RPM possível que o inversor vai levar esse motor a girar são de 2 segundos, ou seja, vai demorar nesse intervalo 2 segundos para ele sair de 0 a velocidade máxima, não é isso? Legal! Então, vou clicar aqui, vou colocar 5 segundos aqui, por exemplo, vou clicar para cima e vou esperar ele chegar em 5 lá, legal! Clico no P novamente e saio dessa configuração. O parâmetro 100, a aceleração, ou seja, o tempo de aceleração será de 5 segundos. Vou clicar e voltar novamente. O parâmetro 101, ele vai ser para a gente o parâmetro responsável por limitar o tempo de desaceleração do nosso motor trifásico, ou seja, o tempo que ele vai demorar para sair da velocidade nominal até terminar e chegar à rotação 0, correto? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, clicar no P, ele está dizendo para mim que demora 5 segundos para o motor chegar no valor de aceleração, de máxima aceleração até valor 0, de aceleração, eu vou diminuir isso aqui para 2, só para a gente conseguir perceber lá na prática depois. É claro, esses valores aqui, eles são importantes, mas quem vai te passar esses valores são o manual do fabricante ou o projetista que projetou a máquina e assim por diante. Vou clicar no P novamente e saiu do parâmetro 101. Vamos só fazer um teste aqui para você ver esses dois parâmetros interagindo no motor como um todo. A ligação aqui já está realizada, então o motor está fechado em triângulo, a alimentação que eu tenho chegando no meu inversor de frequência é uma alimentação de 220 volts, está saindo 220 volts trifásicos gerados pelo meu inversor e alimentando o nosso motor eletro trifásico. Legal! Quando eu clico aqui, como está configurado para funcionar manualmente, quando eu clicar aqui no botão I barra zero, ele vai ligar o motor, então vamos fazer assim, vamos acompanhar o motor iniciando o seu funcionamento. Ou seja, ele demorou aproximadamente 5 segundos para sair do zero RPM e alcançar o valor máximo de velocidade do nosso motor. Mas Everton, qual que é o valor máximo? Enquanto, qual que é a frequência de trabalho que o motor está agora? Para mim verificar a frequência de trabalho do nosso motor, basta eu ir lá no parâmetro 05. Enquanto o motor funciona junto com o inversor, eu posso navegar aqui nos parâmetros, quer ver? Então eu vou vir lá no parâmetro 05, aqui, e vou clicar no P, para mim ver o valor do parâmetro 5, ou seja, 60 Hz. Então a frequência de trabalho do nosso motor é 60 Hz nesse momento. Aqui no parâmetro 5, eu ainda posso interagir e aumentar ou diminuir essa frequência. Então, por exemplo, vou aumentar ela, e ele vai aumentando. Está configurado no meu motor para que ele chegue no máximo a 120 Hz. Está aqui. Então, 120 Hz de trabalho do nosso motor eletro trifásico, tá? Bom, um outro parâmetro bacana, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade dele aqui, só para que a gente consiga fazer menos barulho aqui, para você entender melhor o que eu falo. Vou colocar aqui um valor de 60 Hz mesmo, vai. 60 Hz, bacana. Bom, um outro parâmetro interessante, aqui, ó, vou clicar em P, ele vai voltar para o parâmetros, né, ó, está no valores, né, vou clicar aqui, ó, parâmetros. É o parâmetro número 3, que ele vai mostrar para mim, no display, o valor da corrente que está sendo, está tendo na saída do nosso inversor, quer ver? Ou seja, aqui o motor está consumindo. Vamos clicar aqui, ó, no valor. Ou seja, agora eu tenho uma corrente de aproximadamente 1,65 amperes no nosso motor eletro trifásico. Vamos dar uma olhada qual que é a corrente nominal desse motor? Então, vamos chegar aqui rapidinho no motor elétrico, ó, e você vai ver que a corrente nominal dele, na tensão de 220 volts, ó, é exatamente 1,65, ok? Então, está funcionando aqui na corrente nominal do motor, está tudo normal com ele. Ok? Bom, deixa eu desligar rapidamente aqui, ó. Mas, uma das coisas mais importantes, você viu que a gente falou sobre a corrente nominal, a gente deu uma olhada no valor da corrente nominal, mas, por que ele permite que a gente monitore a corrente do nosso motor? Ele permite porque ele consegue garantir para a gente uma segurança em relação à corrente nominal. Ou seja, ele, se eu configurar corretamente a corrente do motor, ele pode desarmar, desarmar, perdão, caso tenha um problema de sobrecarga no nosso motor elétrico. Mas, onde é que eu configuro qual que é o valor da corrente que é a corrente nominal do motor elétrico? Então, nesse caso, nós vamos, ou seja, é mais um parâmetro importante para você conhecer aí, então, né, ó. Eu tenho que navegar até o parâmetro 156, quer ver, ó, vou pegar aqui em parâmetros, vou ir até 156, vamos lá, 156, opa, passei, 156, e aqui, ó, nesse momento está 2,5 amperes, totalmente errado do 1,65 que está na placa de identificação do motor. Então, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou diminuir isso aqui para 1,6, para quê? Para que eu consiga ou 1,6 ou 1,7, eu aconselho 1,6, né? Porque aí, com 1,6, eu vou garantir que, caso aconteça da corrente nominal subir mais do que o previsto, vamos dizer assim, né, quem é o previsto? 1,6 ou 1,7, mais ou menos, eu vou ter o motor, perdão, o inversor de frequência desarmando, garantindo para mim a segurança do motor elétrico. É aconselhável colocar nesse, nesse momento, no parâmetro 156, um valor de corrente até 20% maior do que efetivamente está no motor elétrico trifásico, tá bom? É o que o próprio fabricante do inversor aconselha a gente. Bom, para simular aqui o que acontece quando a corrente está má regulada, vamos dizer assim, eu vou pegar o parâmetro 156, vou diminuir ele aqui, ó, para bastante aqui, ó, vamos colocar 0,7 amperes, 0,7 amperes é quase que metade, quase não, né? Menos da metade do que o meu motor vai consumir. Eu vou sair aqui do parâmetro 156, vou ir lá no parâmetro 03 e vou simular o funcionamento. Quando eu simular o funcionamento, vai chegar uma dada hora que o meu inversor de frequência vai esperar e ele vai desarmar. Bom, então para mostrar para você o funcionamento desse, desse parâmetro que a gente acabou de configurar, eu primeiro vou deixar aqui monitorando já a corrente, né? No parâmetro 03, não se esqueçam, o parâmetro 03 de monitoramento da corrente. Óbvio que a corrente que eu configurei lá foi 0,7 no parâmetro 156, mas a corrente de trabalho do motor é 1,65, né? Ou seja, a corrente está muito abaixo e vai dar um erro 0,5 aqui. Esse E05 que vai mostrar na tela simboliza que houve uma sobrecarga no motor ou que a configuração do parâmetro 156 foi feita incorretamente, né? Vamos começar aqui o teste, ó. Bacana, né? Então você percebeu que ele permite que o funcionamento fique durante o tempo? Você percebeu que ele demora um tempo até ele perceber que houve a sobrecarga? Por que isso? Porque ele fica monitorando para saber se não... São duas variáveis aí. Por exemplo, um torque abrupto da carga e aí ele teria que ajustar a frequência para compensar o torque e assim por diante. Ou se de repente a corrente de partida não foi uma corrente muito excessiva e aconteceu algum problema, passou do tempo mínimo necessário, ele desarma o motor falando que houve algum problema, ok? Vamos para o próximo parâmetro então, mas antes eu vou clicar no P aqui, ó, para que eu consiga sair do erro 0,5. Bom, agora que deu o erro 0,5, o nosso inversor reinicia e aí eu preciso voltar aqui e verificar no parâmetro 0,0 se está no valor 0, está vendo? Não está, está no valor 0, ou seja, ele não está habilitado para que eu faça as programações dele. Então eu tenho que vir aqui e colocar aqui o valor 5 novamente, vou vir aqui agora e navegar até o parâmetro 156 e colocar a corrente correta de funcionamento do nosso motor então eu vou voltar aqui no parâmetro 5 para que a gente dê continuidade nos parâmetros que você precisa conhecer aí, então o parâmetro 5, lembra que a gente falou sobre ele que é a frequência de funcionamento de funcionamento do nosso motor, da corrente nominal do funcionamento do motor, então eu vou voltar aqui no parâmetro 5 para que a gente dê continuidade nos parâmetros que você precisa conhecer aí. Então o parâmetro 5, lembra que a gente falou sobre ele que é a frequência de trabalho, quando eu ligo o nosso motor, deixa eu só, isso ligou o motor aqui, ele vai chegar na frequência máxima de trabalho, no nosso caso estava 60 Hz, não é isso? Só que lembra que eu consegui vir aqui até o valor 120, vamos lá, 70, 80, 90, 100, 120 Hz. Bom, eu posso, até quanto que eu posso ir com a frequência do nosso motor? Isso depende do fabricante do motor, depende do projeto da máquina em qual ele está empregado e assim por diante, né? Bom, então é importante eu conhecer esses limites dessa máquina, desse motor e assim por diante para que eu possa, na verdade, configurar no nosso inversor de frequência qual que é o valor máximo de frequência e o valor mínimo de frequência que deve trabalhar, concorda comigo que deve ter um valor mínimo de frequência, um valor máximo de frequência para esse motor estar em funcionamento? Por exemplo, eu vou navegar até o mínimo permitido nesse momento aqui, vamos lá, 50 Hz, 40, 30, 30, 20, 10, ele permitiu eu chegar até 3 Hz de funcionamento e como você pode observar, 3 Hz é basicamente o nosso motor parando, então ele está bem lento mesmo. Então, por que eu te mostrei esses dois limites aqui, né? Porque o 3 e o 120, eles estão configurados aqui dentro do nosso inversor, ou seja, existem dois parâmetros que nos permitem saber e conhecer essas variações, ou seja, esses limites, né? Eu vou voltar aqui, de valores, vou sair de valores e ir para parâmetros, primeiro vou desligar o motor rapidinho, de valores eu vou para parâmetros, vou ir até o parâmetro P133 que é o limite de frequência mínima, olha lá, 133, olha só, 3 Hz que é o limite inferior que nós vimos que ele permite que a gente chegue, vou colocar aqui um valor, eu vou colocar aqui um valor superior aqui só para que a gente possa atestar que agora eu não vou conseguir chegar mais no 3 aqui de valor mínimo, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu posso no mínimo chegar a 40 Hz, vamos supor que a máquina não pode de maneira nenhuma diminuir a velocidade de maneira que ela fique inferior a 40 Hz de funcionamento, a velocidade do nosso motor, vou pegar aqui, 40, vou sair de valores, vou ir para parâmetros novamente, vou colocar aqui o parâmetro 134 que é o valor máximo de frequência admissível para o motor elétrico, vou vir aqui, ao invés de 120, lembra do 120 que a gente chegou lá, eu vou colocar aqui agora 90, só para que a gente consiga administrar esses valores aí, 90, bacana, vou voltar para parâmetros, vou novamente lá no parâmetro 05 para que a gente possa controlar aí esses, olha lá, esses nossos dados, vamos dizer assim, essas frequências, olha, monitorar ela, eu vou ligar então nosso motor com o parâmetro, então eu estou dentro do parâmetro 5, eu entrei dentro do parâmetro 5 que vou monitorar então a frequência de trabalho do nosso motor, vou ligar o nosso motor e ele vai chegar, como eu havia programado anteriormente, ele vai chegar a 60 Hz, quer ver, 60 Hz, vou tentar diminuir agora o valor de frequência, vocês vão observar que ele vai permitir com que eu chegue no máximo a 40 Hz no limite inferior de frequência, quer ver, bacana, não vai mais, 40 é o limite inferior, vou subir aqui, ou seja, para cima, ele vai me limitar a 90 Hz que foi o que eu defini na programação, lá no parâmetro 134, 60, 70, 80 e no máximo 90 Hz, então ele não permite com que eu vá mais do que isso, tudo bem? Então esses são outros dois parâmetros que é importante para você configurar no motor no dia a dia, então deixa eu só voltar para cá, para 60, padrão de funcionamento dele, e vou desligar, bom, esse último parâmetro aqui, é claro, o inversor tem uma porrada, desculpa até a palavra aí, mas um monte de parâmetros aí para você interagir, mas nós já falamos aqui de tempo de aceleração e desaceleração, nós falamos de monitoramento e admissão das correntes, do funcionamento do motor, falamos sobre a frequência máxima e frequência mínima, tudo isso interfere na performance do motor, correto? Agora nós falaremos sobre a frenagem, tudo bem? Vai falar, Everton, mas frenagem, a rampa de desaceleração já não é uma espécie de frenagem, mais ou menos, né? Então, o que que vem a ser a rampa de desaceleração? Quando a gente vai no parâmetro, por exemplo, 101 aqui, que eu falei lá no começo do nosso vídeo, e falo para ele que o tempo entre sair da velocidade nominal e parar o nosso motor é de 5 segundos, o que acontece? Está aqui meio segundo na verdade, né? Então, ele vai parar em meio segundo, vamos supor, vou colocar aqui, por exemplo, aqui nós definimos 2 segundos a desaceleração, por isso que nós vamos fazer um teste agora, e olha só o que acontece, vou ligar o motor elétrico, deixar ele alcançar a velocidade nominal, quando eu pressionar aqui, o desligar, ele vai parar em 2 segundos, teoricamente, olha lá, então ele tenta chegar nesses 2 segundos de tempo de desligamento, né? Deixa eu só sair do parâmetro novamente e voltar aqui para o parâmetro para ver se ele, se existe alguma alteração nesse tempo de resposta dele, quer ver? Bom, então ele tentou chegar em 2 segundos de parada, do momento que está na velocidade nominal até o momento que ele chega em rotor parado, né? Vamos dizer assim, 0 RPM, bom, isso daí é um controle de parada do nosso motor, mas não é necessariamente o tempo de frenagem, vamos dizer assim, né? Esse tempo aí é de desaceleração do rotor. Agora, eu consigo através de um dos parâmetros aqui, vou voltar para o parâmetro 300, por exemplo, o parâmetro 300 é um parâmetro de tempo de frenagem. E o que é esse parâmetro de tempo de frenagem? Vou até ir perto do motor ali para você ouvir melhor, que aí o meu microfone vai pegar direitinho um som que você vai escutar aqui agora, quer ver? Então, o tempo de frenagem, quer ver? Ele está aqui zerado, então, quando eu ligo e desligo o motor, vamos fazer isso aqui na prática para vocês verem, ó, vou ligar o motor. No momento em que eu desligar o motor, você vai ouvir ele desligando aí, quer ver? Olha só, então, diminui a rotação, você ouve ele desligando. Agora, olha o que acontece quando eu coloco um tempo de frenagem. O que é frenagem? Ele vai adicionar uma corrente contínua no nosso motor elétrico a fim de forçar a parada desse motor, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um valor de um segundo aqui, um segundo e meio, só para que você consiga ouvir perfeitamente. Vou clicar em parâmetro aqui, vou voltar só para a gente verificar. Eu cliquei no parâmetro só para, de repente, ele ajustar efetivamente para um segundo e meio, tá? Mas não que seja necessário. Eu vou clicar aqui no ligar, ó, vai ligar o motor. E eu quero que você preste atenção agora quando eu clicar em desligar. Quando eu clico em desligar, olha o que acontece com o nosso motor, ó. Você ouviu que ele ficou ainda, mesmo depois de desligado, forçando, teoricamente, o desligamento? Ou seja, ele ficou travando o rotor do nosso motor elétrico. Bom, vamos ver isso na prática, né? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó. Está vendo que o motor ali, eu já tirei a proteção que estava aqui, né? E o motor está rodando aqui em vazio, vamos dizer assim, ele não está alimentado, então o motor fica livre aqui, correto? Eu vou ligar o motor, tomar cuidado para não encostar aqui, né? Liguei o motor elétrico, ele vai chegar na velocidade nominal. Depois que ele chegar na velocidade nominal, eu vou desligar como eu fiz anteriormente. E olha o que vai acontecer, ó. De novo, ó. Parou o motor, ó. Vou tentar rodar ele, ó. Está travado, agora liberou. Ou seja, ele ficou um segundo e meio forçando uma corrente contínua para travar o motor elétrico, ou seja, travar o rotor, de maneira a fazer a frenagem do nosso motor elétrico, tudo bem? Existem outros parâmetros também nessa série dos 300, vamos dizer assim, os parâmetros 300, 301, 302, que são, na verdade, algo relacionado à torque, à injeção da corrente contínua aqui dentro, mas eu gostaria que você entendesse esses parâmetros que eu falei aqui, que foi o controle de corrente, controle de velocidade, aceleração e também a parte de frenagem do motor elétrico. E, óbvio, determinação de funcionamento do motor elétrico, que foi aquele que a gente definiu no 1.156, que é o parâmetro 1.56, correto? Legal, então vou fazer o seguinte, vou botar a câmera aqui para a gente voltar a conversar. E aí, gostou das informações que nós passamos no vídeo hoje para você? Bom, só recapitulando, né? O inversor de frequência tem a capacidade de fazer, então, o controle de frequência, obviamente, de velocidade do motor elétrico, controlar a performance desse e até mesmo fazer a parte de segurança de acionamento do funcionamento dele como um todo, né? Bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. A ideia aqui foi mostrar os principais parâmetros que você precisa conhecer, óbvio que tem muito mais ainda, né? Esse vídeo ficaria com tantas horas se fosse falar de todos os parâmetros, mas ali a gente falou dos principais parâmetros para que você não fique na mão a próxima vez que você tiver que interagir com o inversor de frequência. Lembrando, eu mostrei aqui um fabricante, existem outros, Schneider, tem vários, né? Vários, vários. Então, o que você tem que entender são, quais são os conceitos dos parâmetros que eu conheço, né? Ou seja, os conceitos dos parâmetros são o funcionamento e o que ele significa para o funcionamento do inversor, não é isso? Então, basta você procurar no Manual dos Fabricantes os parâmetros necessários que você precisa conhecer e saber exatamente qual que é a forma de configurá-los dentro de cada um dos modelos existentes. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu vou aproveitar aqui e também deixar um outro conteúdo para que você consiga ter mais um conhecimento técnico agregado aí na sua carreira através do nosso meio de comunicação. Te convido também a se inscrever no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Eu acho pouco provável, se você está assistindo o vídeo aqui nosso, você deve ter se inscrito, não é isso? Mas eu espero que sim. Curta aqui o nosso vídeo de hoje também para... O curtir é um termômetro que nós temos para saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo, né? Então, eu espero também o seu curtir e deixe o seu comentário para que a gente também consiga criar novos conteúdos relacionados às dúvidas que vocês possuem e também responder as suas dúvidas através dos comentários aqui embaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.